Olá, boa noite, meu nome é Rafael, eu sou designer, trabalho na Pisa, trabalho na área de marketing Aqui a gente vai falar de um roteiro que a gente quer operar há muito tempo, que é Nova Zelândia, Austrália e Fiji Semana passada a gente falou dos Estados Unidos, que também é outro roteiro novo que a gente queria operar faz tempo Vou apresentar para vocês o Ronaldo, que é quem cuida disso lá da Nova Zelândia para a gente Mora na Nova Zelândia há três anos e meio, né? Isso A gente conhece tudo por lá, Nova Zelândia, Austrália, Fiji, já ganhou bastante por lá Boa noite, muito prazer, sou o Ronaldo Primeiramente queria agradecer o tempo de vocês em disponibilidade aqui Eu sei que São Paulo é uma cidade bem complicada a chance de locomover nesse horário do dia Eu vou começar a apresentação mostrando um breve vídeo para vocês da Nova Zelândia Local que eu decidi mudar para, de viver lá E através disso construí uma empresa que vai dar toda a assistência para vocês viajando com a Pisa Quando vocês estiverem viajando pela Oceania A gente está com base ali em Auckland Que está mais ou menos 15 horas de diferença aqui de São Paulo E claro, quando vocês estiverem viajando pela Oceania, Austrália, Nova Zelândia, o Fiji A gente vai estar no mesmo tempo que vocês lá Então qualquer problema, qualquer eventualidade, qualquer necessidade que vocês tenham no destino A gente tem um telefone 24 horas para atender o que vocês precisarem, tá bom? Esse vídeo vai dar uma boa ideia de vocês sobre a Nova Zelândia em geral Agora eu vou falar da Oceania da Nova Zelândia Mas é um destino que tem tudo a ver com a Pisa Tracking E com o perfil de passageiros que a Pisa Tracking acompanha Oceania da Nova Zelândia Aonia da Nova Zelândia O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 na Austrália, que são animais únicos daquela região, e em algumas partes da Austrália você consegue ver eles no seu próprio habitat, você não precisa ir em um parque de animais, mas todas as cidades praticamente vai ter um parque de animal nativo, vocês podem ver todos esses animais que eu mencionei anteriormente. Clima parecido com o brasileiro, realmente é um clima tropical ali, claro, no norte você vai ter uma área mais tropical, muito parecida com a nossa Amazônia aqui, bem úmida no verão, chove-se bastante no verão ali, não direto, mas tem bastante aí um nível bem alto de chuvas durante o verão, a costa leste, sudeste ali, muito parecida aqui com o Rio São Paulo, clima bem amêndo, bem gostoso, e a parte sul, que seria ali Melbourne, Victoria, é meio que a cidade dos extremos, mais fria no inverno, mais quente no verão, então Melbourne há duas horas mais ou menos para dentro da terra você tem a estação de esqui, só mais menos dois meses ali do inverno, e no verão você vai ter temperaturas de quarenta a quarenta e poucos graus, então é uma cidade realmente dos extremos. Mas no geral durante o ano todo é um clima bem ameno, bem parecido com o Brasil. Gastronomia e vinhos, bom, como eu falei, Sydney e Melbourne, todas essas capitais tem ótimos restaurantes de nível internacional, uma grande influência asiática, que até começa muito bom a cozinha australiana, moderna, eles fazem um cozimento asiático, então tem ótimos restaurantes, os top 50 do mundo, vários estão lá na Austrália. E vinhos, vinhos praticamente todas as cidades que estão ali do meio para baixo da Austrália, você vai encontrar em regiões vinícolas, em Sydney você vai ter Hunter Valley, a uma hora e meia, mais ou menos da cidade, Melbourne você vai ter também a mais ou menos uma hora e meia, duas, vinho das Yara Valley, Adelaide, que é a região mais antiga produtora de vinhos da Austrália, que abriga a Barossa Valley, que é onde está a vinícola mais antiga de produção ali da região, além de McLare Valley, Clare Valley e Adelaide Hills, que são outras regiões de Adelaide que produzem vinhos. E na costa oeste Curve, você vai ter também ali Margaret River, então uma ótima culinária, e, lógico, para quem é novinho, é o prato cheio. Bom, só para vocês entenderem, a Austrália é o sexto maior país territorial do mundo. Parece tudo muito próximo, mas não é. A viagem que vai de trem de Perth a Sydney ou vice-versa, que é o Inter Pacific, que são de três dias, é uma das mais longas do mundo. Viagem de trem, tem um trem maravilhoso, que dá para estar por noite lá dentro, tem três tipos de cabine, tem serviço premium com tudo incluído, para ter uma experiência um pouco, uma experiência bem inesquecível, eu altamente recomendo esse trecho. Você não precisa realmente cruzar de Perth a Sydney ou vice-versa, você pode fazer Perth-Adelaide ou, por exemplo, Sydney-Adelaide, você pode fazer em trechos dessa viagem, mas é uma viagem altamente recomendada. Além do que, também, tem normalmente uma cruz, você tem o Indian Pacific cruzando de um lado para o outro, por causa dos dois, esse ano levou o nome, tá? E você tem o Gun, que vai lá do norte de Darwin, quem viu aqui na Austrália, mais ou menos, vai lembrar onde que é Darwin, é lá no topo da Austrália, e ele desce até Adelaide, que está ali no sul, que é o South Australia, o estado de South Australia. Essa viagem você também não precisa começar em Darwin e terminar em Adelaide, você pode começar, por exemplo, no meio da Austrália, onde está Earthwater, na verdade Alice Springs ele sai, mas é do lado de Earthwater, e descer até Adelaide ou vice-versa, tá? Então, são duas viagens altamente recomendadas de trem, para quem quer passar uma noite ou uma experiência um pouco diferente. porque o deserto australiano é bem complicado você dirigir ou sair desvendendo o deserto, né? Muita gente já desapareceu, porque saiu no meio do deserto, e acabou a gasolina e sumiu. Formado por seis estados e dois territórios, tá? Os territórios seriam Canberra, que é a capital da Austrália, que está dentro do estado de Buenos Aires, que é mais ou menos ali no sudeste, e o outro território seria o North Australia, que é onde está tanto Darwin quanto Earthwater, ali na região central. É considerado um território também. E daí outros seis estados. O dólar australiano, tá? Tá bem parecido hoje em dia com o americano, né? Mais ou menos ali isso, varia um pouquinho para cima e para baixo. Mas assim, lá na Austrália mais ou menos o custo é quase igual ao Brasil, eu estava comparando, né? Uma refeição você vai gastar no café da manhã num hotel de 20 dólares até 30, dependendo do hotel, ou 40, claro. Um almoço você gasta aí tranquilamente 20 dólares, no máximo 30, e num jantar eu diria de 40 a 70, tá? Claro, você pode, dependendo do outro restaurante ou onde você for, gastar muito mais ou muito menos. Fuso horário de 13 horas com relação ao Brasil, isso considerando o Sydney, porque a Austrália tem três, a gente tem três zonas de tempo ali, né? Então, 13 horas a gente considera a Sydney, o meio da Austrália tem mais meia hora, e depois a região de Perth tem uma hora e meia a mais, tá? Inglês britânico, australiano, que é difícil de explicar como que é, mas assim, é bem difícil, tá? Então, pra quem não fala inglês, é complicado a gente, eu tive muitos feedbacks já de clientes, falando, nossa, foi lindo o passeio, porque é muito cênico, os passeios são bem cênicos, mas eu não entendi nenhuma piada, e eu não entendi quase nada do que ele falou, durante o trajeto. Então, isso é uma mão inglesa, tá? Pra quem vai pra lá, precisa de uma tradução juramentada, da carteira brasileira ou a carteira internacional, tá? Há ótimas rodovias, as rodovias são muito boas, tá? Na Austrália, tem aí umas partes legais, como eu falei, de Melbourne até Adelaide, ou mesmo o que é considerado Great Anchor Road, ou de Sydney até a Gold Post, Brisbane ali, que é considerada a Costa Dourada, então tem vários trajetos legais que dá pra se fazer de carro, tá? Ou de motorhome, motorhome tá começando a pegar agora no Brasil, tem aquela casa com carro junto, a gente trabalha com empresas de última geração, então são bem luxuosas, né? Os motorhomes, normalmente, super confortáveis, e os campgrounds, normalmente, lá na Austrália, são 10 a 15 dólares que você paga. Então, os campgrounds são super equipados, com banheiro, banho quente, cozinha, então vocês podem usar a atlalha dentro da sua motorhome, ou vocês podem usar no Campgrounds. E nem todo dia é necessário dormir no Campgrounds, tá? Bom, aí pra vocês terem aí uma ideia dos estados, né, da Austrália, eu vou falar rapidamente aí um pouquinho de cada um, eu já até comentei alguns dos principais atletas, mas eu vou começar por Sydney, tá? Sydney se vende sozinha, é uma cidade muito bonita, que eu recomendo ali 3 a 5 noites facilmente em Sydney, muitos atrativos, né? Tanto na cidade, quanto fora da cidade. Os principais fora da cidade seriam o Parque Blue Mountains e a Hunter Valley, que é a região vinícola. O Blue Mountains, como eu falei pra vocês, ótimas caminhadas, tá? Um parque da Unesco, todas as caminhadas guiadas, tá? Subindo de Sydney a Brisbane é essa Costa Dourada, que eu acabei de falar pra vocês, então dá pra fazer ali mais ou menos 3 a 4 dias subindo pela costa, uma costa muito bonita. Quase numa divisão ali de Queensland e New South Wales, tá Byron Bay, que é o ponto mais leste da Austrália, é uma cidade bem famosa pelos surfistas, mas também por belos parques nacionais, tá? Normalmente os parques nacionais lá, não todos a gente tem um produto com caminhada guiada ou tal, mas todos eles são muito bem sinalizados, então você pode fazer uma caminhada rápida, que normalmente são rápidas, todas muito bem localizadas, sinalizadas, e todas elas normalmente tem um centro de informações no início, tá? Então super fácil pra quem gosta de fazer caminhadas. Mais ao norte é o estado de Queensland, tá? Brisbane é a capital, ao sul de Brisbane está a Gold Coast, que eu falei pra vocês, que é o meio que eu guardo já, e o norte de Brisbane é a Sunshine Coast. Um pouquinho mais ao norte de Sunshine Coast, você vai ter Crazy Island, que é uma ilha, é a maior ilha de areia do mundo, tá? É uma ilha totalmente ecológica, e a gente vem de um resort lá bem bacana, que dá pra se passar uma ou duas noites. Eu sugiro duas, pra você ter um dia inteiro livre, ter os trâmites pra você chegar lá, toda a logística, você acaba perdendo aí meio dia na chegada e meio dia na saída. Mas é uma ilha muito bonita, com lindas dunas, lagos maravilhosos, que foram formados a partir dessas dunas, parecendo um pouco com as lindas maraenses daqui, rios, praias lindas também, então vale a pena ali duas noites. Um pouquinho mais acima também, onde já começa a grande barreira de corais, e aí tem um arquipélago ali, chamado de Whitsundays, tá? Onde uma grande atividade pra ser feita ali, seria velejar por duas noites, eu tenho uma grande variedade de veleiros ali, que eles saem quase que diariamente, tá? Que você pode passar uma ou duas, até três noites no veleiro, dirigindo pelas ilhas, ou ótimos resorts, tá? Hamilton Island é um dos principais pontos de chegada nessa região da Whitsundays, é uma ilha que tem um aeroporto ali, meio que a porta da entrada, e ali tem os ferry boats pra todas as outras ilhas ao redor, tá? Citaria ali pra vocês, Reima Island, que é uma ilha maravilhosa, cinco estrelas, que tá bem próxima da barreira do Corais, e ali você tem passeios pra Whitehaven Beach, que é considerada uma das praias, dez praias mais vindas do mundo, onde você tem aquele coral em formato de coração, e a praia assim é maravilhosa, você vai num voo cênico, adindo de avião, ele pousa, normalmente eles levam numa cesta de piquenique, você fica lá com o seu casal, com a sua família por duas horas, e depois eles trazem você de volta nesse voo cênico, para o seu resort, tá? Um pouco mais ao topo ali, a gente vai ter Cairns, Cairns é considerada a porta de entrada da barreira de corais, tá? E é uma região bem tropical. Ali vale citar dois parques nacionais, que é o Daintree e o Cape Tripulation, praticamente a floresta nativa da Austrália tá toda ali, tá? E ali é o portão de entrada da barreira de corais. Os passeios mais próximos, tudo é cerca de mais ou menos uma hora e meia de navegação, né? Então, de todo o continente é o ponto mais próximo de acesso à grande barreira de corais. E aí tem uma opção de, uma porção de opções de empresas que servem à barreira de corais. E uma das que a gente mais trabalha, eles têm uma plataforma, então vai de barco, para numa plataforma. Nessa plataforma eles têm escorregador para criança, eles têm uma área cercada até de nórkel. Quem nunca fez um mergulho e quer tentar, eles têm na própria plataforma uma descida que dá acesso à água e vai com o instrutor, o instrutor vai junto com você e leva você para fazer um mergulho com estuba, todo equipamento de estuba, tá? Dali partem voos cênicos de helicóptero também para ver o rito de cima que é maravilhoso, é muito bonito, tá? E esse passeio aí é mais ou menos um passeio de um dia inteiro, tá? Também um pouco de aborígenes ali, um pouco da cultura dos aborígenes, tem uns centros aborígenes bem bacanas que dá para visitar, o vilarejo de Curanda, que é um vilarejo meio hippie no topo da montanha, você acessa ele através de uma viagem de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, num trem de Maria Fumaça, chega até o vilarejo de Curanda e depois no retorno você visita esse centro aborígenes, tá? Inclusive nós precisamos avisar que tem um dos roteiros deles esse passeio. A região de Darwin, como eu falei para vocês, ali foi mais ou menos onde a Austrália tem muita história, ali não onde começou, mas tem muita história, né? naquele ataque ali japonês, quem viu o clima Austrália talvez lembre um pouco. Aquela região é uma região que é muito pouco visitada pelo sul-americano ainda, por quê? Porque o sul-americano vai principalmente para Sydney, Melbourne, Kansas, que é o que mais vale a pena numa primeira viagem. Depois de uma segunda viagem dá para ir, né, vendo coisas diferentes. Por isso que eu falo, Austrália, Nova Zelândia, Fiji, nunca é aquela área, eu já viajei para todo lugar do mundo, eu vou agora lá. Não, lá vale a pena uma, duas, até três viagens, tá? Porque são países grandes com muita opção de coisas para se fazer e muita diversidade de atrativo natural também, tá? Lá a região de Darwin é uma região que o principal atrativo é o Cagano Nacional Park, tá? Que é como se fosse um delta, um Pantanal. Então a vida aparece ali mais nessa região, nessa época do verão, que é quando há chuvas e quando tudo fica alagado, né? Então você consegue ver aqueles alligators gigantes, alguns animais que são bem típicos daquela região também, tá? Que é o pagadrão dos principais atrativos ali. Indo para o Western Australia nos maiores estados e um dos menos desenvolvidos também, tá? Ali realmente você está na Austrália. Se você viaja ali para o norte mais ou menos, é tudo muito selvagem, tá? Por um lado de Perth, mais ou menos uma hora, se você viaja para o norte de Perth, para a esquerda você se suave a duna, para a direita se suave o deserto. E aí cangulhu pulando no meio da estrada, está todo lado, emas, cavalo selvagem, camelo selvagem. Então é uma região totalmente selvagem, tá? Perth não tanto. Perth já é uma área, é a capital da Western Australia, uma cidade já um pouco mais desenvolvida, tá? Ela está às margens do Swan River, que é um rio ali que porta a Perth. E a partir de Perth você pode fazer passeios para a Magrath River, que está mais ao sul, quase naquela bordinha ali na curva, tá? Que é uma região de vinhos. Você consegue ali acessar um pouco do deserto, né? Os Pineapple é um dos principais pontos ali, que é uma formação desertica muito interessante, tá? Eles também combinam com a Wave Rock, que é uma formação rochosa milenar, que também parece uma onda gigante. E há cavernas ali com pinturas milenárias aborígenes também, tá? Então esses são os principais atrativos aí de Perth. Além dessa ilhinha chamada Hockney Island, tá? Você, a partir de Formenton, que é um dos bairros ali de Perth, você consegue acessar a Hockney Island, que tem um ótimo mergulho, onde você vê arraias mantas, né? E uma variedade de peixe, porque ali é muito, muito linda. É considerado o estado mais ensolarado da cidade. A cidade mais ensolarada de Perth, tá? Um pouquinho mais ao norte, ali no meio da costa leste, você vai ter Esmalte e Coral Bay. Ali você tem, durante a época do meio do ano, a visita dos Tubarão-Baleia. Então, pra quem gosta de mergulho, os Tubarões-Baleia tem um sentador. Sei que tem vários destinos no mundo, mas se alguém tá por ali e quer fazer esse passeio, você tem, no meio do ano, o Tubarão-Baleia visitando, mais ou menos, de junho até agosto. E você tem a Raia Manta o ano inteiro, tá? Só que ali é bem remoto, um pouco mais difícil de acessar. Só uma história, como eu falei, vinícolas, diversas vinícolas, tá? Mais um tiqueta ali em Barossa Valley. Tem passeios diários pras vinícolas, tá? A cidade de Adelaide é uma cidade super bonitinha. Tem uma praia chamada Glenelga, que dá pra nadar com os bonfinhos, tá? Bem próximo do centro da Adelaide. No centro em si, tem várias também galerias, museus, que dá pra fazer o domenico caminhando. Eu sugiro sempre fazer em cada cidade, nas principais capitais, um site sim rápido, além de meio-dia, pra você conhecer tudo, né? Saber onde estão as coisas. E depois você vai passeando por pontas, e até os pontos que você mais gostou, tá? E ali também tá a Kangaroo Island, que é uma área que é um terço protegida. E ali na Kangaroo Island, é como se fosse um zoológico, né? Sem as grades. Você consegue encontrar kangaroos, wombat, sequidna. Tem uma praia que tem uma colônia enorme de leões marinhos. Você acaba encontrando todo nessa ilha de Kangaroo Island, sem ter que pagar pra entrar no parque nacional, tá? Ali você pode fazer um passeio de um dia a partir de Adelaide, ou você pode até dormir uma ou duas noites. Tem resorts maravilhosos. Tem um resort chamado Southern Ocean Lodge, que é super, super exclusivo. tudo incluído, passeios todos exclusivos para os hóspedes, que vale muito a pena dizer. E Melbourne? Melbourne é a capital cultural e a capital dos eventos da Austrália, tá? Então, se vocês lembrarem aí, acho que já tá pra vir agora, o grande treino da Austrália, vai ser agora em março, teve o Australia Open de Tênis, lá onde tem também a final da competição do Aussie Rules, que é mais ou menos um rugby com basquete, com futebol misturado, que é um jogo típico da Austrália, tá? Então, é uma cidade que sempre tem alguma coisa acontecendo, e muito cultural, né? Ela tá nas margens do rio chamado Yara River, e tudo acontece nas margens desse rio, tá? O Centrino tá ali, restaurantes, tem um cassino enorme, que é o Crown Cassino, ele na verdade é um centro de entretenimento enorme, com ótimos restaurantes também, tá? E a cidade você tem bondinho, você consegue acessar alguns barcos próximos ali do centro, todos de bondinho, muito bonita a cidade, tá? Mistura um pouco do contemporâneo com o colonial, na arquitetura. Dali parte a Great Anchor Road, é um dos principais atrativos, que é a costa litorânea, que é onde tem aqueles Doze Apóstolos, que vai se estende de Victoria até Adelaide, de Melbourne até Adelaide, tá? Uma costa muito bonita, tem passeios no dia que vai em volta de ônibus, pra ver os Doze Apóstolos, tem passeios que vai de helicóptero, que vai em volta de ônibus a umas doze horas, mais ou menos, mas tem um que vai de helicóptero, e lá tem um público todo privado, claro, uma grande diferença aí de valores, né, entre os passeios, mas pra quem tem pouco tempo, que é uma, acho um pouco cansativo, tem várias opções de passeios. Saídas de aras também pra Yara Valley, que é onde tem a região produtora de vinhos, eles combinam ali com o passeio, que tem maria-fumaça no meio da floresta, no Parque Nacional, eles visitam o parque de animais também, caso não tenha desse mínimo animal. e outro dos principais atrativos é os pinguins, né, os menores pinguins do mundo, todos os dias eles saem do mar numa marcha que é chamada de Pinguin Parade, é muito bonitinho, os pinguins super pequenininhos assim, e os clientes conseguem, né, presenciar essa marcha dos pinguins diária que eles fazem na região de Philip Island, que é uma ida bem próxima ali de Melbourne também. E a Tasmânia? Tasmânia, eu diria que é praticamente uma Nova Zelândia compacta, né, praticamente formada por parques nacionais, o que eu tenho ali de mais interessante a falar pra vocês é o Pregomontai National Park, que tá meio que no norte, ali no meio ao norte da ilha da Tasmânia, é um parque nacional muito bonito, que tem caminhadas que valem de duas horas até nove horas, dá nove horas que chega até o topo do parque nacional, ali tem lodges muito bacana, que você fica praticamente no meio da floresta mesmo, e eles tem ali que gostassem de queiros, vindo no próprio lodge, tá? E Hobart, que é a capital da Tasmânia, que tá ao sul, que é uma das cidades mais antigas da Austrália depois de Sydney ali, né, ali tem algumas fortificações ainda existentes, né, da época dos primeiros colonos, e a arquitetura é muito bonita, e a Austrália é uma cidade de Porto também, tá? Porto não, de Bahia, na verdade, né, mas com uma arquitetura muito bonita que conta um pouco aí da história da Austrália, tá? Além disso, você vai ter cervejarias, fábricas que produzem whisky, vinícolas, fábrica de chocolate, fábrica de queijos, então é um lugar bem legal pra você provar um pouco da culinária australiana. Bom, é mais ou menos isso que eu tenho que dizer da Austrália, tá? A Austrália, como eu falei, é um país totalmente preparado pro turismo, pra você acessar a Austrália, além da LAM, você vai ter outras opções, que é via Perth com a South African Airways, tá? Você pode voar pra Perth, voa Perth e Sydney, tá? Você vai ter também a Emirates, que agora voa via Dubai, tá? Então a Emirates voa pra Brisbane, Sydney e Melbourne, tá? Quanto tempo de África do Sul até Perth? África do Sul até Perth, você não vê, 8 horas, tá? Sydney vai dar 12 a 14, tá? É. Então são outras opções, mas claro, mais rápida mesmo, Lanchille via Santiago, tá? Tem Aerolíneas também, tá? Aerolíneas faz praticamente a mesma rota da Lanchille, mas via Buenos Aires, parando em Auckland, indo pra Sydney, tá? O legal da Lanchille é que você pode combinar os voos internos todos juntos, e aí fica um pacote legal, dá pra, se não me engano, financiar tudo, né? Eu acho que vale mais a pena, senão você tem que comprar separado, tem problema de limite de bagagem, você tem que pagar separado, não pode pagar parcelado dos voos internos, então talvez faz um pacotão de junto, eu acho que vale mais a pena. Bom, bem próximo da linha, e como eu diria o irmão mais jovem da Austrália, é a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é uma das últimas nações a serem colonizadas, né? Tocadas pelos brancos, tá? Aqui só rapidinho algumas imagens, né? Esse lodge que eu falei pra vocês no deserto, que é o Longitude, ele tem todas as cabanas, todas ligadas com a pedra, tá? Airs Rock. Ali à nossa direita é o Blue Mountains National Park, tá? Que fica uma Bahia de Sydney, que eu disse a vocês que tem ótimas caminhadas. Novamente a Bahia de Sydney, e uma visita ao Parque Nacional Imperdida. O irmão mais novo, tá? Foi colonizado há muito pouco tempo, em 1840, foi assinado aí o tratado entre os maiores e os ingleses, tá? Porque os maiores, diferente de muitas civilizações aí mundiais, né? Nativas, eles eram guerreiros, né? Então, como os ingleses não conseguiram acabar com eles, eles fizeram o tratado, né? Fizeram o tratado chamado de tratado de White Temple, tá? Como eu falei, vocês viram no vídeo, cenários bem familiares, né? Isso em alguns filmes aí. E as principais cidades ali seriam Auckland, Wellington, Wellington a capital, né? Hamilton, Chrysler, Dunedin, Nelson e Princeton. Eu vou estar passando pra vocês aí algumas das principais, tá? Mas a Nova Zelândia é o berço dos postos de aventura, né? Princeton, principalmente, tá? Que tá na Ilha Sul. Você vai ter ali centenas de atividades, né? Imagine uma e pense que você vai ter lá. Praticamente, é mais ou menos assim, Princeton. Isso na Ilha Sul. Na Ilha Norte, você vai ter Rotorua, você vai ter Talco, você vai ter outras cidades que são mais ou menos aí os polos turísticos na região Norte, tá? Bom, praticamente, os motivos que os brasileiros vão lá é o mesmo, tá? O mesmo que é o Sá. É um país seguro de primeiro mundo, tá? Muito bem organizado, muito seguro pra se viajar com a família, pra viajar de carro, viajar de motorhome, tá? Eles criaram ali alguns dos esportes, né? Que, hoje em dia, são bem famosos por aí. O primeiro bungee jump comercial, que é aquela menina fugando ali, é lá em Princeton, na Colorado Bridge, tá? E um City Tour ali em Princeton. E Princeton não é uma cidade, é um vilarejo, né? Então, o City Tour de Princeton é baseado um pouco na história e nos vilarejos ao redor. Então, no City Tour, normalmente, se visita essa ponte que é a Colorado Bridge, que lá eles têm o centro do bungee jump, e eles contam meio que a história do bungee jump, tá? Cultura Maori, né? A nossa direita, lá no topo, como eu falei, os ingleses não conseguiram acabar com eles, então se juntaram a eles, né? Hoje em dia, é muito forte a presença dos Maori, eles são totalmente introduzidos na sociedade, eles são políticos, médicos, doutores, dentistas, eles estão em todos os ramos de atividade, tá? E Rotorua ali na Ilha Norte. A Ilha Norte, na verdade, é uma das que você mais encontra o povo Maori. O Rotorua é o principal, é como se fosse o verso da cultura Maori, e é onde os turistas podem experimentar um pouco e trocar um pouco de experiências com eles, tá? Existem vilarejos lá que as pessoas podem visitar e aprender um pouco sobre a tatuagem, né? Que, na verdade, o carving desses totens e tudo começou primeiro nas pessoas, né? Então eles começaram a tatuar as pessoas, por quê? Porque o Maori não tinha língua. Então pra eles dizerem quem que era aquela pessoa da onde que ele vinha, eles tatuavam o rosto, tatuavam o corpo inteiro e contavam histórias, né? E aí eles começaram a passar isso para as madeiras, contando aí normalmente uma casa Maori, até uma canoa Maori, você vê que ela está toda recalhada, toda detalhada, porque conta a história daquela tribo, né? Então é uma cultura bem intrigante, tá? Turismo de aventura, Jet Boat também, é aquele parque Supersona que dá cavalinhos de pau, né? Foi criado ali na Nova Zelândia, pelo menos uma vez. E também é um dos principais atrativos hoje em dia que você encontra praticamente em todos os locais, mas todas as cidades da Nova Zelândia sempre vai controlar Jet Boat. Além de bunny jump, balão, kayak, trekking, trekking de um dia, trekking de vários dias, alguns mais rústicos, outros super luxo, eu vou mencionar alguns em termos três. No inverno, pra quem gosta de esqui, a Nova Zelândia é maravilhosa, tá? Principalmente aqui em Princeton, porque Princeton é rodeada de alpes e montanhas, tá? Então ali você vai encontrar mais ou menos quatro estações de esqui ao redor, e você não fica preso na estação. Você pode ir numa estação um dia, ir pra outra estação outro dia, no terceiro dia você tá cansado ou quer fazer alguma outra atividade, você vai fazer, no quarto dia você esquia de novo, então você não fica preso a montanhas. Tem uma grande variedade de coisas pra se fazer e também restaurantes, facilidades que a cidade oferece. Caminhadas, diria que praticamente todos os lugares têm caminhadas, porque a Nova Zelândia é praticamente um parque nacional, na céu aberto. Aquela ali de baixo, que é onde tem aquela lagoa meio esverdeada ali, ali é a Tongariro Crossing, tá? Uma das mais famosas. Perito, os itinerários da FISA também tem a Tongariro cruza, a guiada, tá? É uma caminhada de nove horas o dia inteiro e é um parque nacional vulcânico, tá? Ali você vai passar do lado do vulcão de Talco, você vai passar nessas lagoas maravilhosas, super bonita, esse cor meio verde turquês ali, né? Meio general, na verdade. É, tudo guiado, eles vão buscar você no hotel, deixa você no hotel, tudo em grupo, tá? Um pouquinho de vinhos, até mais que a Austrália, a Nova Zelândia é reflete de vinícolas, tá? E lá o clima um pouco frio ali ajuda bastante. Os principais vinhos aí seriam os brancos, tá? Mas também oferecem ótimos Pinanois e ótimos Merlot, tá? E lá o topo o Abeltasma National Park, tá? Um parque nacional que também tem os itinerários da FISA. Dá pra fazer caminhada de um dia, de dois dias, no meio do parque nacional de esquema e acomodações, então você chega numa caminhada que será sete, oito horas, tem uma taça de champanhe, você tá muito frio, chocolate quente, você senta na varanda, você tem seu parque pronto, vai degustar uma ótima culinária, um ótimo jantar, né? Tudo muito organizado e parte no dia seguinte feliz da vida. Paisagens, não preciso nem falar, né? Parques nacionais por todos os lados. Bom, é um país pequeno, né? Eu moro lá, eu acho que eu tô mais ou menos nos anos 60, 70, né? Parece que eles estão um pouco atrasados, eles são super simples, eles não tem muita ganância. Pessoal, às três da tarde, tá todo mundo velejando na Bahia, sabe? Eles não têm muito esse estresse, né? Na mesma vez é mais ou menos assim. Parece um fazendão, na verdade, e eles são felizes, né? Mais ou menos quatro milhões de habitantes. Naquela parte mais fininha ali da Ilha Norte, ali tá Ocran, né? Bem fininha recortadinha ali, quase no topo, é Ocran. E ali estão um milhão e meio de habitantes, uns quatro milhões. Hoje é quatro milhões e meio, mais ou menos, tá? Então, você imagina que o resto das ilhas não tem praticamente nada. E realmente, não tem nada. São só vilarejos pequenininhos, super charmosos, tá? Todos oferecendo cafés, restaurantes, todo tipo de serviço que a polícia espera no destino, tá? Claro, vão tomar cuidado porque muitos deles, alguns vilarejos fecham às nove, dez da noite, as cozinhas estão fechadas. Então, não pode adiantar muito tarde, por exemplo, tá? Bom, já falei que foi uma das últimas a ser colonizadas, tá? Quinze horas do Brasil, duas horas de trinta no hospital. É o agosto contrário. Lanchile e Voa, né? Como foi dito aqui. E a da Vinias também, tá? Então, a da Vinias é outra opção aí, para quem quer voar para a OTAN. São Paulo, Buenos Aires, OTAN. Mais ou menos, mesmo tempo de nação de voo, quase, tá? Inglês britânico, Emaori. O Maoli, como eles promovem bastante a cultura Maori, as crianças aprendem uma hora ali na escola, e o britânico deles, diferente do Ozzy, agora é o Kiwi, bem carregado também, bem de fazenda, então difícil de entender também. Mão inglesa, a mesma coisa, tanto som de lamentada ou carteira internacional, o dólar nos holandês está em mais ou menos 25% a menos do que o americano, mais ou menos. Mesma coisa daqui, o McDonald's lá vai custar, o número vai custar 7 dólares, vai dar uns 10 reais mais ou menos, o café da manhã vale aí de 10 até 50 dólares, a maioria dos hotéis lá não incluem refeições, tanto na Austrália quanto em Nova Zelândia não incluem refeições na diária, mas tem uma grande variedade de cafés na rua, então você pode facilmente tomar um café na rua, não necessariamente você precisa tomar um café no hotel, tá? O café da manhã lá sempre, claro, é muito britânico, tá? Salsicha, bacon, ovo frito, então toda aquela hash brown, toda aquela fritura, aquele arroz, feijão com caldo de molho doce, né? Então, pra quem não está acostumado com esse tipo de café, vai na rua, toma o café na rua, né? Rapidinho, já falei praticamente de tudo ali, mas eu vou só apontar agora um pouquinho. Em Bay of Parson foi onde chegaram os primeiros colonizadores, foi ali que foi assinado o Tratado de Waitangi, entre os colonizadores ingleses e os maoris, ali eles têm ainda o Treat Ground, que eles chamam que foi o local que foi assinado, eles fazem um show maori, essa região é formada por mais ou menos 120 ilhas, tá? Então, claro, o principal atrativo ali, passeio de barco, tá? Passeio de barco pra visitar as ilhas, é uma ilha abrigada por centenas de golfinhos, então nadar com os golfinhos é outro atrativo bem degrau ali, tá? Ou senão eles vão até uma ilha, nessa ilha você tem caiaque, você tem snorkel, você tem restaurante, tem caminhadas na ilha, você passa o dia na ilha e depois volta pro vilarejozinho. Então é um vilarejo super pequeno, chamado de Pairia. Dali também parte os tours lá pro topo, né? Bem no topo lá tem um farol, que é um lugar chamado Cape Ranga, né? A gente brinca com a caipirinha, né? Eles chamaram de Cape Ranga. E ali a divisão, né? Não é uma divisão, mas é... Eles dizem que é o Oceano Pacífico com o Mar da Tasmânia. Mas é tudo a mesma coisa, na verdade, tá? O Mar da Tasmânia é considerado esse mar da Austrália, da Nova Zelândia, que é aqui na costa oeste, tá? Mas é tudo a mesma coisa, mas é uma região muito bonita. O passeio todo é feito naqueles caminhões meio da África, 4x4. Eles vão ali pela costa oeste. Aquela pontinha ali é uma praia chamada Nine Mile Beach, né? A praia de 90 milhas, tá? E o percurso pra chegar lá em cima é pela praia. Beia Farol tá mais ou menos duas horas e meia a três de ópera, tá? Então tem tudo saindo de ópera pra Beia Farol um dia, vai e volta, tô cansativo mais tempo, tá? Ópera é onde eu vivo, uma cidade bem... a maior cidade ali, né? É muito comum ver passeio de veleira, né? Gente, passeio de veleira tá lá e pra cá. Então tem um vento muito bom, tá? Então a prática da vela ali é conhecida como a cidade da vela, ópera, tá? Então o passeio de veleira ali na Bahia é imperdível. Tem até uma companhia que eles compraram os barcos do time da Nova Zelândia que veio no Américas Cup em 1995 e eles fazem passeio com os clientes. Então o cliente pode sentar e aproveitar ou pode participar também, né? Eles dão uma dúvida de como funciona a pastora da vela pra cima pra baixo e os clientes podem participar. Um pouquinho mais ao norte ali de Rotorio pro oeste você tem o Itomo Caves, uma região de mais de 300 cavernas, tá? E você vai ter aí passeios de 50 minutos pra turista que você vai caminhando. As cavernas lá são todas com iluminação, com uma passarela, com as escadas tudo bonitinho, tá? Então qualquer idade pode fazer, tá? E no final faz um passeiozinho de barco, um barquinho de aluguinhos que vai umas 30, 40 pessoas, tá? Nesse meio que laguinho que forma dentro da caverna e o teto é todo iluminado pelos vagalões. Não é vagalões? É uma lava incandescente, tá? Que só existe na Australia e na Nova Zelândia. Então parece um céu todo estrelado, é muito, muito bonito, tá? Além dessa opção, você tem a opção de rapel de 100 metros para dentro da caverna, caminhar dentro da caverna, tá? Que vai demorar umas 4 horas. Você tem a opção de fazer aqueles tours mais radicais que você vai rastejando, você entra com água aqui, o topo da caverna tá aqui, você tem que passar umas fendas, vai numa boia no final, meio que boia cross assim, e termina mais ou menos umas 2 horas. Então tem ali uma grande variedade de opções pra todos os tipos de cliente, tá? Descendo pra Rotorua, Rotorua, como eu falei pra vocês, a capital geotermal e a capital da cultura maori. Aí é onde você vai ter o contato com a cultura maori, visitando uma vila maori. E ali também é onde você vai ver os geysers, né? Aquelas piscinas todas coloridas borbulhando, piscina de lama. E também alguns vulcões já extintos. Mas você tem a oportunidade de, num voo centro de helicóptero, ver toda essa cratera do vulcão. Eles contam a história da Taraueira, que foi a erupção em 1886, destruiu tudo. Tem uma vila maori que foi soterrada nessa erupção em 1886. Depois de muitos anos foi escavada. Então eles ficam meio que congelada no tempo, né? Essa vila maori. Então eu tive a oportunidade de visitar em Rotorua. Mais ao sul, Taupo. Taupo é onde abriga o maior labo de água fresca, água doce do Rio de Janeiro Sul, tá? Maior que Singapura. É uma região também muito bonita que você vai ter as mesmas coisas que Rotorua, só que um pouco mais, eu diria assim, exclusiva. O Rotorua é um pouco mais comercial. O Taupo já um pouco mais tranquilo, né? E ali você vai encontrar passeios de helicóptero, vai encontrar as orbe, que é aquela bola que sempre você sai rolando. Paraquedas, rafting, jet boating. Tem uma porção de atividades radicais ali na região de Taupo e Rotorua, tá? Descendo ali um pouquinho abaixo de Rotorua, é onde vai estar o Tongarilho National Park. Aquela caminhada que eu disse pra vocês. Uma caminhada linda, tá? Que certamente vale a pena visitar. Vale a pena ser feita, tá? E no inverno ela vira uma estação de esquina, tá? Então essa caminhada no inverno, eles fazem ainda a caminhada, eles dão todo o equipamento, né? Pra andar na neve. Mas no inverno ela se torna uma estação de esquina, de esquina, tá? Tem trem que sai de Auckland e termina em Wellington. Então esse trem você consegue acessar ali esse parque nacional, que é chamado National Park Village. Que é onde sai essa caminhada principalmente do Tongarilho. Ela sai de Taupo também. Eles fazem o traslado, vai buscar, traz e leva. É um pouquinho mais cansativo porque tem o deslocamento. Melhor quem estiver ali no National Park também. Acho que tem uns pacotes da empresa que tem essa caminhada já ficando ali na região do National Park Village. E aí eu diria que dali mais ou menos da costa ao leste ali pra baixo do Rotorio até Wellington é a região, a Rota dos Vinhos da Nova Zelândia, tá? É a região chamada de Marte Borough. E ali praticamente é tudo vinícola, né? Então quem quiser fazer uma rota de vinhos é só descer dali mais ou menos de Naper, que é uma cidade que está ali na costa leste até Wellington, e tem vinícola pra todos os gostos, tá? O Wellington é a capital, a gente usa mais como ponto de saída pra Ilha Sul ou chegar na Ilha Norte, que dali parte um ferry de 3 horas que cruza de um lado pro outro, tá? Se de ali 2 a 3 noites, 2 noites já está suficiente. Porque ali tem mais alguns pontos nas cidades a ser visitados, alguns cidades políticos e tal, muito bonito. E o maior museu da Nova Zelândia que é o The Papas, tá? É um museu bem legal que conta toda a história da Nova Zelândia, dos maiores que chegaram há mil anos depois dos brancos e as guerras e tudo mais. Chegando do outro lado, a gente vai chegar ali mais ou menos em Picton, o ferry boat, tá? Picton é a porta de entrada do Marlborough Sounds, tá? São os sounds ali da parte norte da Ilha Sul. Muito bacana, eu estou passando até logo mais um pacote muito legal pra Carla, ela vai colocar no site pra disponibilizar. É uma região que eles fazem caminhadas com bed and breakfast, né? Então você faz caminhadas em pontos super legais, super bonitos e vai dormir em bed and breakfast, né? Então faz uma mistura de vinhos e gastronomia com caminhadas, tá? Caminhadas normalmente aí de 4 a 8 horas por dia. Então é um conteúdo bem legal de mais ou menos 4 dias, tá? O nosso lado esquerdo ali, naquela parte verde, que é meio no chifre ali, o chifre da esquerda ali, é o Abeltasma National Park. Um parque nacional super bonito. Ali é considerado o ponto onde chegou o primeiro branco ali na Nova Zelândia, em 1642. Mas mataram 5 da população dele, os maiores, e eles foram embora e não escreveu nada. Depois chegou o Capitão Park, em 1769, e aí ele que colocou o nome em Nova Zelândia e maquiou e fez tudo, tá? Uma região linda, tá? O parque nacional ali recebeu o nome do capitão, Abeltasma. E ali também tem as caminhadas maravilhosas de 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? As caminhadas também no meio dela tem a coloração, normalmente lojas de frente com a praia, tá? Também a mesma coisa, final do dia, champanhe e chocolatinho na mão e é só aproveitar, tá? Eles tem todo o desageto é feito até o início das trilhas de barco, tá? E também do hotel, eles buscam o hotel e levam para o hotel também. Descendo pela costa oeste ali, a gente vai ter ali na Canterbury West Coast, mais ou menos ali no comecinho da parte vermelha, a gente tem os glaciares ali, como vocês talvez viram no filme, no vídeo, e ali tem os glaciares. Caminhadas de meio dia, um dia inteiro, ou vai de helicóptero até o topo e caminha lá por cima, tá? É o principal atrativo ali, todas guiadas, tá? Para quem gosta mesmo de caminhar, eu sugiro ir até o dia inteiro, tá? Porque aí vai um pouco mais alto no glaciares, né? Para quem quer fazer meio dia, só vai até uma certa parte, eles dão todo o equipamento, aquelas travas, né? Para não escorregar, porque é gelo, né? É gelo, gelo mesmo. Então, todo equipamento é fornecido. Inclusive a roupa, a calça, a jeans, tudo é fornecido por eles, tá? E aí você descendo ali, você tem a pérola da Nova Zelândia, que é Queenston, né? Queenston é, o próprio nome já diz, né? A cidade da rainha, né? Ela foi dada esse nome porque das cidades que apareceram, que surgiram na época da mineração aí de 1860, a única, praticamente a única que sobrevivou por Queenston, todas as outras desapareceram, porque a Nova Zelândia se comprometeu a promover o turismo e manter o meio ambiente preservado, né? Então, eles sabem que hoje tem muito ouro ali nos rios ao redor de Queenston, mas eles não querem saber de explorar o ouro, tá? E valeu muito a pena, porque hoje em dia ali é a cidade mais visitada da Nova Zelândia, é a cidade mais bonita, ela tá abaixo de um lago chamado Wakatipu, tá? Muito bonito. Rodeada de montanhas, que são os Remarkables, tá? Tem alpes, tem hills, tem lagos, tem tudo ali, né? Então, o cenário parece que você tá numa suíça, né? Muito, muito bonito mesmo. Ali saem os passeios pros fjords, que tá ali naquela parte vermelha no oeste, tá? Passeios que você pode ir, passar o dia e voltar, tá? Que são mais ou menos 12 horas, se você vai e volta de ônibus. Ou você pode ir num voo cênico meia hora, faz lá o cruzeiro nos fjords, volta de voo cênico meia hora, tá? E uma terceira opção é ir e dormir, né? Tem um barco que faz o cruzeiro à noite ali, não é a noite, não. Ele faz o cruzeiro no final da tarde, dorme dentro do barco, de manhã ele faz uma nova voltinha, né? No final da tarde você pode fazer caiaque, sempre tem focas lá, muitas vezes aparecem golfinhos também, pra ver se você faz caiaque do lado das focas e golfinhos, tá? Dorme no barco, volta no dia seguinte pra Quincy pra não ser tão cansativo, tá? Só que esse barco só cai no verão, o cruze até abrir, tá? Muitas vinícolas ao redor de Quincy também, tá? Então quando você tá por ali, você vai querer nos restaurantes uma grande variedade de produção local, tá? E a cidade é um charme, né? Tem um mirante que é no topo do Monte Bob, que você vai numa gondolazinha, na praia da cidade. Você tem um visual panorâmico de toda a cidade. Lá tem um jantar buffet, muito contrário dos buffets ao redor do mundo aí, é um buffet muito bom. E aí você consegue ver ali o pôr do sol, ele bate nas montanhas e no mar, mas ele fica um colorado meio que laranjado, lindo, lindo, lindo. Muito bonito, vale a pena. E os esportes radicais, né? Você pode nomear um ali e você vai ter disponível. Nos fjords ali, na região do Rio Parçaldi, aquele parque nacional é o maior parque nacional da Nova Zelândia, que chama de Fjordland National Park. E ali tem umas caminhadas de multi-day walks, né? Que eles chamam. Tem uma muito legal, que é a Hollywood Track, tá? Ela é de três dias, duas noites. Ali de caminhada, uma parte eles vão fazer um jet boat, né? Então é caminhando, uma parte ele vai fazer bem pequena durante o dia, acho que uma hora e meia, mais ou menos, jet boat no rio, dentro do parque nacional, tá? E no final do passeio você tem um bom set também pra você ver os shorts de cima, tá? Acho que também tá um pacotinho da Pisa, tá? Uma caminhada bem legal, também acomodação bem legal, tipo mais um breakfast, loja de luxo, tá? Você vai ter aí, além de aproveitar e fazer uma caminhada super bonita em um lugar maravilhoso, você vai provar um pouco aí da culinária, da gastronomia local, tá? Acho que esses são os principais pontos da Nova Zelândia também, tá? Acho que deu pra dar uma ideia. A Christchurch eu não vou mencionar muito. A Christchurch, talvez vocês ouviram, foi destruída por um terremoto, né? No final aí de 2010, em setembro, depois em fevereiro, quando a gente tava reconstruindo já a cidade, em fevereiro teve outro porte. Então, hoje em dia a gente não sugere praticamente ninguém ir à Christchurch. A gente só sugere sim. Na costa oeste ali de Picton, onde tá aquele verde clarinho até Christchurch, tem um trem chamado Transcostal, muito bonito, tá? Uma viagem bem bonita, que é onde você consegue ver praia de um lado e montanha com gelo do outro lado, tá? E de Christchurch até a costa oeste, numa cidade chamada Greylands, tem outro trem. Ele corta ali principalmente as cornices, né, de Canterbury e depois ele entra no meio dos Alps, que é Los Angeles Alpine, tá? Então, são viagens super bonitas de trem. E ali entre Picton, lá no topo da Ilha Sul até Christchurch, no meio ali tem um galê chamado de Kaikoura. Onde tem uma bela caminhada também. Você consegue subir esse Parque Nacional até o topo. Lá no topo do Parque Nacional tem uma acomodação super bonita. Café da manhã de jantar e café da manhã incluso também, caminhada guiada. E volta no dia seguinte pra Kaikoura. Aí você pode pegar o trem Picton pra Kaikoura. Normalmente o trem é conectado pro ferry que chega de manhã de Wellington. dorme lá duas noites e ele sai de Kaikoura para a Christchurch. Ele vai só uma vez por dia, né, numa direção e volta numa direção uma vez por dia. Então, é só um trem cruzando pro leste-oeste e um norte-sul, tá? Bom, acho que é isso, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente de Feed. Feed eu diria que é mais uma extensão ali da Austrália e Nova Zelândia, tá? Só tá a três horas mais ou menos de voo da Nova Zelândia. Tanto de Sydney quem voa, quanto de Auckland ele a voa. De Melbourne ele a voa também, tá? Um destino super tropical, tá? Resorts. Praticamente cada ele tem somente um resort, tá? Povo Vigiana é um dos povos mais felizes que eu já vi na minha vida. Eles são super simples, mas você vai no resort, todo mundo conhece você pelo seu nome, tá? Ele não é forçado, tá? Eles te convidam pra ir na cultura deles. Eles se vêem brasileiros então eles querem que vai jogar bola no time local. Eles são super, super receptivos mesmo, tá? E como muitos outros destinos tropicais, a Feed é mais um deles, tá? O diferencial deles é isso. É o povo, muito receptivo, ótimos resorts, né? Então às vezes você fica numa ilha que você dá um voltinho na ilha em 20 minutos e só tem aquele resort na ilha. Rodeado de belos corais, né? Ótimo pra quem gosta de orgulho, tá? O que mais que eu posso falar de Feed? É, e uma grande variedade de opções de resorts. Tem resorts que são só pra casais, então se você quer ir com a sua esposa e não quer um lugar com criança, você vai com o resort de casais. Se você quer ir com a sua família, tem resorts, a maioria dos resorts de família tem o Kids Club. Muitos deles são complementares, você não paga nada pra deixar com criança com eles. Normalmente as crianças choram quando vão embora, porque o povo Vigiana é super receptivo, tá? E as crianças adoram eles, mesmo eles não sendo tão bonitos, né? Mas eles são super, super maniscosos, tá? Quase toda noite eles fazem algum entretenimento, tá? Principalmente culturais. Normalmente eles tem lá a cerimônia da cava, que é uma bebida local deles lá, natural, perdendo uma raiz, que eles fazem uma cerimônia. Tem dia que eles fazem dança, tem algumas ilhas que eles tem aquele povo que anda no fogo, né? Então cada dia eles fazem alguma coisa de entretenimento. Eles fazem cinema, céu aberto, às vezes, né? Então é muito legal. Eles sempre fazem com que o cliente se sinta bem, né? E claro, resorts 5 plus estrelas, até resorts 2, 3 estrelas ali. A gente acaba vendendo mais 3 estrelas pra cima, tá? Porque como elas são ilhas tropicais no meio do nada, o acesso do serviço é um pouco mais difícil, né? Então, até lá, acho que no próximo slide vai ter aí... Ah, aqui só mais ou menos pra você ter uma ideia de onde está. Lá tem o Fidgetime, né? O Fidgetime é... eles estão no tempo deles, eles estão um pouco mais devagar, né? Sempre sorrindo, mas eles estão no tempo deles, né? Tem muito sol, muita cava, né? Também, eles acabam aqui pra entender. Ali algumas fotinhas que vocês podem ver, né? Um trato cheio pra mergulhador, tá? Então pra quem gosta de mergulhos, uma... Claro, só no snorkel você vai ver muita coisa. Aquilo ali é mais ou menos 2 a 3 metros de profundidade, tá? Não é muito comum. Mas pra quem mergula é um trato cheio, com certeza, tá? E aí você vai ver ali, tem mais ou menos 300 ilhas, tá? O voo internacional chega ali mais ou menos em Nádia, em Vitilevú. E a gente tenta vender mais aquela região das mamanotas. Por quê? Porque a pessoa já viajou muito. Pra chegar lá você tem que ir via... Ótomo, via Sidney ou via Nauror, por exemplo, pra chegar lá. Então, ninguém quer chegar lá e pegar mais um voo. A não ser que você vá pra lá como o seu destino final, tá? E tudo bem. Você pode pegar um voo daquela Wakaia Island, que tá mais ali no meio. Foi a ilha onde aquele... Um dos entregantes do Rolling Stones caiu num coqueiro, né? Porque ele tava lá na Wakaia Island. Aquela Vatulere é uma das mais exclusivas também, apesar que eles estão fechando pra reforma agora no mês que vem. Mais ali na Mamanucas, né? Que tá na costa oeste, ali de Nádia. Tem episódios maravilhosos, tá? Inclusive o Rico Ligo, que é o único que tem bangalouça das águas, tá ali. Onde é, onde é? Aqui nas Mamanucas, né? Do lado esquerdo ali, bem no cantinho, tá vendo? Tá. Então, ali você tem a Rico Ligo, né? Que é o único que tem bangalouça das águas no Fiji. Mas você tem também a Tadrai, que é uma ilha nova que só cinco bangalôs, só pra casais também, tudo incluído. Você vai ter a Mana Island, a Matamanoa Island, a... Bom, Frasier Island, Castaway Island, tem diversas ilhas ali. E todos acessos de barco, tá? De barco ou de helicóptero e de avião, ou de barco privativo, tá? Então, tem várias opções de chegar às ilhas também. Bom, temperaturas é um lugar, tá mais ou menos ali na mesma linha de Cairns, da Austrália, mais ou menos na mesma linha nossa aqui do nosso Nordeste, tá? Então, claro, a época de verão lá é a época mais úmida, tá? Lá não tem inverno também, tá? E aí, no meio do ano aí, meses mais secos e clima mais amém, tá? Durante o verão pode ocorrer, assim, semana de chuva direta, tá? Nos Vanity, mas também é muito relativo nos dias de hoje. A gente não consegue prever realmente, tá? Capital Suva, Suva tá no sul lá da Vitilevú, mas Suva não tem nada. Então, eu prefiro me ensinar muito sobre Suva. E as línguas oficiais, o inglês, o Fidiano, o hindu e o futuro humano, tá? O hindu lá tá presente há muitas gerações já. Porque os indianos vieram pra lá há muitos séculos atrás. E eles estão lá até hoje, estão na terceira, quase quarta geração, já. Então, você vai ter lá um grande mix de Indianos e Fidianos, que é o Indy Fidian, que ele chama, né? Bom, e como eu falei, é um destino pra todo mundo, tá? Afeitar todos os bolsos, todos os gostos, todos os interesses também, tá? Tem alguns cruzeiros lá, também não sei se mencionar, mas tem cruzeiro também. Não muitos longos, três dias normalmente. Três dias ou sete dias, tá? Tem uma companhia chamada Blue Level Cruises, que eles oferecem os cruzeiros saindo ali de Nade também, tá? Em Nade não se tem muita coisa pra se fazer. Na verdade, em Nade a gente coloca como a noite de início, no final, caso precise, por causa do voo, tá? Mas o principal atrativo ou a melhor experiência de Fidianos é ir pra uma ilha mesmo, com certeza, tá? Eu esqueci de não te falar do tempo, mas Fidianos tá no mesmo, mais ou menos a mesma linha que a Nova Zelândia, mas pro Norte, tá? Então, 15 horas com relação a São Paulo, tá? E, rapidamente, Polinésia Francesa. Bom, a Polinésia Francesa tá na moda, né? Eu vi que aqui no Brasil estourou mesmo, porque outros mercados caíram muito, eles lançaram muitas promoções, né? Muitos resortes top de linha, hoje em dia tem meia-feição cruza. E isso é muito bom, porque a refeição lá é muito cara e vem muito pouco, porque é bem francês, né? Então, aqueles cidadinhos bem pequenininhos, tá? Principais ilhas, Papite, Morea e Bora Bora, que todo mundo praticamente visita nos dias de hoje. Mas também tem ali no Arquital da Sociedad, são 5 ou 6 arquital, se não me engano. Tem Wahine, tem Tahá e Ramiroa, que tá já em outro arquital. Bom, no Chile voa também, né? Um voo por semana, segunda-feira sai, né? Segunda-feira. E volta? Volta, volta às quartas-feiras, tá? Então, normalmente, o pacote ali, você vai na segunda e volta na quarta seguinte, tá? Mais ou menos aí, sete dias, sete dias, oito dias, sete noites, tá? Como eu falei, principais pontos ali, Papite, Morea e Bora Bora. É o que eu mais visitado, são ilhas maravilhosas. O Papite e da Morea é as únicas ilhas que você consegue de barco, tá? As outras ilhas todas de voo doméstico, vai a Haiti. As principais cadeias de hotéis internacionais estão lá, como Intercontinental, Hilton, Burl Beach, Stockdale. Elas estão todas lá, tá? Elas têm ótimas promoções quando você compra um pacote com o mesmo cadeia de hotel em diferentes ilhas. Se você compra com antecedência, se você tá indo lá de mel. Quanto mais coisa você tá celebrando ali, mais eles se dão os pontos, né? E hoje em dia, como eu falei, a maioria deles já tem café incluso e atenção incluso, tá? Aí, como eu falei, cinco equipelos do principal da sociedade, que é onde tá, Papite, Morea e Bora Bora. É uma outra ilha também que pode estar substituída aí por Morea, né? Mas Bora Bora eu acho que tem que estar com coisa assim. Você vai ver aquela figura lá em cima, na direita, ali é Bora Bora, né? Ali tem uma ilha no meio, é forma meio que um atol, né? Tem uma ilha central no meio ali pequenininha e meio que um atol todo ao redor da ilha, assim. Que é onde estão todos os trabalhos dos hotéis. Ali são os mangadores sob as árvores, tá? É, ir pra Taiti é ficar num hotel bom. Lá não tem como você ir pra ficar num hotel mais ou menos, porque não vale a pena, tá? Você vai ver, você vai passar de parte naqueles hotéis maravilhosos e você vai falar o que que eu tô fazendo aqui, né? Hoje em dia o Taiti tá num outro level, né? Antigamente os hotéis sempre estrangeiros lá eram bem rústicos, tal. Bonitos, né? Bem rústicos. Mangalões de 50 a 70 metros quadrados. Hoje em dia os mangalões são 100, 120 metros quadrados. São enormes, são maravilhosos, né? Material de primeira e principalmente melhor ainda, né? Porque os outros mercados estão em crise e eles têm essas refeições já praticamente inclusas, assim, né? Que dá uma boa economia no final da viagem, tá? E aí mais ou menos só pra vocês terem uma ideia, né? Ali a Sociedad, que é onde tá Taiti, Borei, 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 Borei e Tuamotus. Tuamotus é onde tá Hangiloa, Tiki, Rao, Mani, Ri. Tuamotus é mais pra mergulhador, tá? Por quê? Porque são atóis, né? O Hangiloa, que é aquela maiorzinha ali embaixo do Tê, você pode ver que forma um anel mesmo, a segunda maior atual do mundo. Então é ali pra quem eu vou entrar cheio. Exato e claro, nada fora dali perde muito, né? Porque tá no meio do Pacífico, o Pacífico é lindo, né? Tá na parte ali uma das mais quentes do Pacífico mesmo. Então, com certeza, é recomendado a nossa família, mas ainda pra casais e, principalmente, pra odinã. Quer dizer, mesmo quem já casou, pode ir de novo pra odinã. Mais uma segunda, que com certeza vale a pena. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa por falar muito, tá? Mas são muitos destinos. Desculpa por confundir vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, o pessoal da Cicatóia que tá aí pra ajudar vocês, eu também vou estar por aí. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado.